Hello! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! Namastê Beach! Mais um dia, em momento de muita expectativa, porque ontem, como eu já te disse, o médico veio me visitar, dizendo que eu teria alta, mas que ele gostaria de me manter aqui mais um dia, só para ter certeza absoluta de que as feridas estão cicatrizando. Hoje eu já encontrei com ele no corredor, quando eu estava fazendo meus exercícios, e ele me falou, bom, daqui a pouquinho eu estou indo lá te visitar novamente, e se tudo estiver perfeito, estou te mandando para casa hoje. Então estou mega feliz, porque claro que eu gosto de estar aqui, claro que eu gosto do tratamento médico, você quando está no hospital, você tem tudo do bom e do melhor, mas também quando você está no hospital, você está muito mais propenso a muito mais infecções, porque não existe lugar com mais doenças, com tudo de pior que você possa imaginar do que o hospital. Por mais que seja higienizado, por mais que seja tudo perfeito, né? Aliás, quem trabalha com isso, por favor, não me critique, isso é algo que quase todo mundo fala. O hospital é um lugar que você está muito mais propenso a pegar um tipo de infecção, isso é fato. Bom, esse hospital é abençoado, eu adoro essas pessoas de verdade, essas pessoas são muito legais. Por mais que eu goste de estar aqui, por mais que eu goste das pessoas, é sempre muito melhor estar em casa, porque em casa eu me sinto em casa, nossa prolixo, redundante também, mas eu quero muito voltar para casa, quero muito voltar para as minhas coisas, quero assistir minha televisão, quero comer a comida da minha casa, enfim, acho que isso vai fazer com que eu melhore, e eu espero que dessa vez nada aconteça para eu voltar e ser internado de novo. Eu sei que eu tenho que voltar aqui muito mais vezes, porque mesmo eu fazendo curativo, a gente tem que estar sempre de olho, eles têm que estar sempre trocando a forma como eu faço o curativo. Olha mais um vídeo repetido, né? Eu falando, é, daqui a pouco eu vou ter alta. E é isso que vai acontecer. Então, se tudo der certo, estou indo para casa daqui a pouquinho, e aí, claro que eu vou estar te mantendo informado, claro que eu vou estar te falando de coisas novas, se tiver alguma complicação, ou cada vez que eu perceber que está melhorando. Mas, basicamente, eu não vou ficar te mostrando todo dia e eu fazendo curativo, né? Porque isso é uma chatura, além de ser feio, ser meio nojento de vez em quando. Mas, cada vez que eu vier visitar o hospital, eu vou estar te trazendo comigo para a gente estar acompanhando essa evolução, porque eu sei que você está torcendo por mim. Muito em breve, talvez alguns anos, tá? Eu vou estar te mostrando a minha perna quase perfeita, 90%. Existe a possibilidade de fazer uma cirurgia plástica para ficar linda e maravilhosa, mas, sinceramente, não estou com vontade nenhuma de fazer isso no futuro, porque a perna vai melhorar com o passar do tempo. Vão ficar algumas cicatrizes, sim, mas, sei lá, acho que isso são histórias para eu contar no futuro, né? Enfim, se eu fosse ficar uma coisa medonha, aí tudo bem, mas... Do jeito que está agora, já está muito feio, mas eu manteria desse jeito tranquilamente. O que importa é que eu estou com saúde e estou me sentindo forte para batalhar cada vez mais. Bom, vamos torcer, né? E, se tudo der certo, eu vou estar te mostrando a saída do hospital. Eu estou indo embora, eu estou indo embora. Então, acabei de receber a visita da enfermeira mais linda, uma enfermeira queridíssima, nossa! Aliás, deixa eu te falar uma coisa que foi muito engraçada. Todas as vezes que eu fico muito louco, mas muito louco mesmo, com as drogas que eles me dão, é sempre ela que está perto de mim. Aí eu estava falando para ela, nossa, me desculpa, né? Porque eu sei que quando eu estou meio grogue mesmo, eu falo umas barbaridades que eu não consigo me controlar. E as pessoas sempre me falam depois, né? Que eu passei um pouco da conta. Então, me desculpa, por favor. Aí sabe o que ela me falou? Que eu sou uma das pessoas mais amáveis aqui desse hospital. Olha que linda! Porque ela falou, quando você tem esse tipo de droga, você realmente não se segura. Parece que seu inconsciente vai embora, seu inconsciente tudo não tem mais freio. E você fala o que te passa pela cabeça mesmo. E eu sempre falei coisas bonitas para todo mundo. Mas, sinceramente, é a forma como eu me sinto. Eu me sinto tão bem tratado aqui que não dá para falar outra coisa. Então, pelo menos, eu fiquei feliz em relação a isso. Imagina se eu já estivesse fazendo uma besteira. Eu sei que um dia eu pedi uma das meninas em casamento aqui. Olha, olha a barbaridade! Então, eles me deram alta. Eu volto para o hospital daqui 3 dias para dar uma olhada no meu curativo. Continuo fazendo dressing em casa, cada vez mais simples. E estou felizão da vida! Então, a partir de agora, você começa a ver de novo os vídeos de forma natural, da forma como eu gosto de apresentar no meu canal. Vlog, variedades, viagens, desafios, enfim, bate-papo, perguntas e respostas. Tudo aquilo que você já está acostumado, tá? E, de vez em quando, um pouquinho do meu diário sim. Porque, afinal de contas, eu ainda continuo em tratamento. E muito em breve eu vou começar o meu projeto gostoso. Eu não vou ficar fazendo vídeo diário mostrando que eu vou ficar gostoso. Mas eu vou tentar melhorar a carcaça, né? Porque a carcaça deu uma piorada. E hospitalizado, com muito remédio, com muita coisa. Não estou fazendo exercício físico, então não está tudo aquilo lá, não. Está meio ó... Mas tudo bem? Feliz da vida? Vou embora. E, mais uma vez, eu não vou chorar dessa vez como eu chorei antes. Porque toda vez que eu choro eu volto. Então, não vou chorar. Eu vou feliz da vida mesmo. Estou muito emocionado de ter encontrado essas pessoas. Ainda bem que eu ainda vou encontrar. E uma coisa que eu quero muito é fazer um churrasco para todos eles. Acho que vai ser quase impossível porque não vou conseguir reunir todo mundo na minha casa, né? Quer dizer, até cabe. Eu acho que eu não vou conseguir reunir todo mundo ao mesmo tempo. Porque eles vivem em plantão aqui. Mas eu quero muito continuar em contato com essas pessoas que são pessoas maravilhosas, assim. Que fizeram uma diferença enorme na minha vida. E que me fizeram crescer como ser humano. Fizeram com que eu aprendesse que o mais importante da vida... Que foi o que essa enfermeira acabou de me falar. O mais importante da vida não é o dinheiro. O mais importante da vida é a gente sorrir. E a gente ser feliz. Vou embora. Eu devo me despedir de você lá do lado de fora. Só para você ter o ar da graça. Do céu da Austrália. Do céu de Sydney. E não de um teto de hospital. Né? Até daqui a pouco. Olha eu dentro do elevador. Estou indo embora. Então. Da outra vez foi esse caminho chegando para ficar internado, né? Agora é o mesmo caminho. Mas inverso. Indo para casa. É isso. Estou feliz da vida. Nossa. Tem um monte de caminhão na frente. Acho que estão... Sei lá o que que é isso. Vou mostrar até para vocês. Porque é uma curiosidade. Esquisito. Mas anyway. Indo embora para casa. Feliz da vida. É isso que importa. Ah! Eles estão recapiando a rua. Ok. Já estou em casa. Estou feliz. Olha. Dormi muito. Muito. Eu dormi uma média de 6 horas desde que eu cheguei em casa. Eu estou me olhando e estou muito barbudo. Isso aqui é muito novo para mim. Muito novo mesmo. Mas eu prometo que no próximo vídeo eu já tirei isso aqui tudo. Porque é o que estava todo mundo me falando no hospital. Esse cabelo vermelho com essa barba preta está me deixando muito velho. E o legal é me deixar com cara de novinho né. Com cara de teenager meio. Você consegue ouvir piu piu piu? Como eu estava dormindo. Estava tudo quietinho. Tudo tranquilo. Agora que a Dino acabou de ouvir minha voz. Ela começa a fazer piu 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 piu. Porque ela quer atenção. Então só para terminar esse vídeo. Eu vou mostrar para você. Os meus remédios. Eu quando eu comprei alguns na farmácia. Fora alguns que eu trouxe lá do hospital. Eu achei que era muito remédio. Eu falei. Meu Deus do céu. Como é que eu vou administrar tudo isso? Mas pensando bem. Isso aqui não é quase nada. Eu tenho certeza absoluta que no hospital eu estava tomando o triplo disso. O triplo. Fora que era só eu falar. Nossa eu estou sentindo isso. Ele já me dava algum remédio. Aliás coisa muito interessante. A gente tem que conversar. No próximo vídeo. Sobre a dependência química. Que um remédio como esses que eu estou tomando causa. É uma coisa bastante interessante. Coisa que eu estou bastante preocupado também. E eu vou ter que ser bem consciente. Como ministrar as duas coisas. Ministrar a dor. E também ministrar dependência química. Então só para terminar esse vídeo. Que não ficar muito longo. Eu vou estar te mostrando. Ai. Ai. Desculpa. Eu vou estar te mostrando esses remédios. Tá. Você não vai conseguir comprar. Porque é tudo com prescrição médica. Tudo. Taja preta. No Brasil. Aqui não tem esse negócio de taja preta. Aqui tem remédio controlado. Meu remédio para tratar a infecção. Então esse aqui é o antibiótico. Aí tem Panadol. Que é para acetamol né. Remédio para fazer cocô. Esse remédio para controlar a dor. Que é fortissíssimo. Esse outro remédio para controlar a dor. Ele é forte. Mas ele entra um pouquinho mais devagar no sangue. Então os dois juntos estão aqui. Para a dor. Não é muita coisa né. Cada um eu tenho que tomar a cada 12 horas. Então. De 12 em 12 horas eu tomo esse. De 12 em 12 horas eu tomo esse. Que que eu estou fazendo. Estou ministrando a cada 6 horas. Então. Tomo esse. Depois de 6 horas eu tomo esse. Depois de 6 horas eu tomo esse. Depois de 6 horas eu tomo esse. Complicado mas é isso mesmo. Algumas caixinhas de Endone. Endone é aquele remédio que eu falei para você. Que eu amo. É só eu sentir dor. Tomo um remédio desse. Que a dor passa em 20 minutos. Eu me sinto no céu. E finalmente eu tenho que tomar esse remédio. Que é para proteger os meus órgãos. Como eu estou tomando muito remédio. É muito fácil ferrar estômago. Ferrar tudo lá dentro. Então. Tomando esse remedinho. Dá uma disfarçada em tudo de ruim que o remédio pode fazer. Tá. Então aqui está essa coleção de remédios que eu estou tomando. Diariamente. Parece muito. Mas acredite. Não é. Então eu vou terminar meu dia. Eu estou cansado. Já dormi muito de manhã. Dormi 6 horas aqui durante a tarde. É noitinha. Vou comer alguma coisa. E vou nanar o sono dos justos. O sono da beleza. Porque eu mereço. Estou de volta em casa. E quero te agradecer demais. Todos os comentários. Todo carinho. Desculpa por eu não estar respondendo. Eu não tenho condições mesmo de responder tanto carinho. Mas olha. Eu estou lendo cada mensagem que você me manda. No Facebook. No Twitter. No YouTube. No Vimeo. No Instagram. Todos os lugares. Muito obrigado de verdade. Eu prometo que quando eu ficar melhorzinho. Que eu tiver mais condições de fazer as coisas. Que eu estiver não tão fora de órbita. Eu prometo que eu vou voltar a responder tudo para você. Tá? Talvez até com mais atraso. Mas assim. Eu vou começar a destacar zero. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê bitch. Tchau.